Você deve conhecer o Augusto de Arruda Botelho, lá da CNN, o comentarista debatedor. E ele tem um quadro bastante conveniente agora, que é candidato a deputado federal, apoiando o Lula, dizendo esse pano a gente não passa. Ah, esse aqui tem mais a cara dessa turma, do MBL, olha o tamanho do pano deles, minha gente. Que merda, hein? Onde ele costuma analisar passada de panos de terceiros. E tá dizendo que nós do MBL passamos pano para o Bolsonaro, que nós temos revolta seletiva. E aí ele pega um pano todo fedorento, provavelmente pago com dinheiro público, como ele e toda trupe do seu partido deve fazer, e diz que nós passamos pano para o Bolsonaro. Ele se esquece que nós rompemos com o bolsonarismo em 2019. E ao contrário da oposição de fachada que o PSB, partido do Botelho, e o PT sempre fizeram, nós fazemos oposição de verdade, e fomos críticos ao governo Bolsonaro. Já o Botelho gosta muito de passar pano, né? E aí eu peguei esse pano aqui. Só que é de despeito dele, feito sem dinheiro público. Do grande Botelho, com seu criminoso de estimação, o ex-presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí fica a pergunta, Botelho. Nós votamos sim no Bolsonaro, criticamos ele. Agora você tá com o ex-presidiário lado a lado. Será que quando ele voltar a roubar, será que quando ele voltar a ser um criminoso, caso seja eleito, você vai continuar como nessa foto, passando pano pra ele, defendendo um criminoso, ou você vai criticar o petista, caso seja eleito a debutado? Fica a pergunta, Botelho, esse pano, será que você passa? Mas eu adianto, esse pano, eu tenho certeza que você passa, e com muito fundo partidário. De ladinho, de ladinho, vai! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto